Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo da Grazi e do Chico. E hoje galera, vim ver um vídeo pra vocês aí do BO que tem que resolver com marcha. Primeiro problema que o meu carro apresentou aí, fui dar um rolê com ele hoje à noite pra testar e ele começou a falhar, 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 falhar inteiro. Quando chega no 4 mil giros, ele começa a dar uma falhada e daí eu tive que comprar aqui a bombinha de combustível nova pra botar nele. Vamos testar aí. Hoje à arrancada, por isso eu tô com essa pressa de fazer hoje já, porque hoje eu vou tá indo pra arrancada com marcha, vou aliviar ele todo e tal. Agora são exatamente 3 horas da tarde, arrancada começa às 6. Vou tentar ver se eu consigo arrumar o marcha pra não ir na arrancada ver quanto tempo que ele faz, os carros que ele vai levar ou vai perder. Então é isso aí galera, bora nessa saga aí, deixa o like pra gente, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Galera, vou mostrar pra vocês a falha que tá dando aqui, ó, quando eu acelero, quando chegar nos 3,5 e 4, ele vai falhar. Ó, viu? Tive que tirar o pé, mas quando eu boto 4 mil giros ali nele, ele falha, ó. Ó, a tampa já no fundo. Então, isso aí é a bomba de combustível, já sabia que era ela já, tava dando indício que ia dar problema, faz tempo. E vamo lá agora, acessar o bicho e resolver o B.O. É isso aí, bora lá. Aí, ó, conseguimos abrir a bomba, ó, olha o estado de sujeira que tá ela. Isso aí é combustível bom que a gente coloca, ó, pagando 5 conto no álcool. É isso. Isso aí, ó, bomba instalado, vamo testar agora pra ver se vai ligar o bichão. Deixa eu pegar a chave aqui. Ligou. Fazer um teste agora. Isso aí, galera. Ligou o bichão. Já vou deixar sem banco já, aliviar pra arrancada já. Dá um rolê ali, não. Isso aí, vou fazer um teste aqui, hein. Resolvido, galera. Problema resolvido, hein. Bora pra pista agora. Lavar o carro, aliviar todo e ir pra pista. Isso aí, galera. Saindo agora daqui da oficina de um amigo ali. Ele não é mecânico, mas ele manja pra caralho e quebrou um galhão ali pra mim. Meu, trocou a bomba ali de tarde. Daqui a pouco até que tem que trabalhar e tal. Enchi o saco dele. Pô, mano, vamo tentar, pá, pá, pá. Já tá, traz aí. E deu boa, deu boa. Trocamos a bomba de combustível. Já deixei os bancos soltos já pra nós aliviar o carro pra ir pra arrancada. E é isso aí. Bora lavar o carro agora, galera. É isso aí, galera. Já estamos aliviando o marcha já. Tô com um pouquinho de pressa porque já é 5h30. Lá começa 5h30, 6h30, mais ou menos. Vou mostrar pra vocês aí como é que solta os parafusos também. Quem tem marcha aí que é soltar os parafusos. Peraí, deixa eu virar aqui a câmera. Aqui, galera, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem dois parafusinhos que vão aqui, ó. Um aqui, um atrás e um na frente. Que ficam bem aqui, ó. Um aqui e o outro ali na frente, ali, ó. Onde tá esse escurinho aí, ó. Ali se você soltar esses dois parafusos de cada lado e puxar isso aqui, que é a travinha que vai aqui, ele solta. E na frente, os bancos da frente, é uns parafusos. Quatro parafusos. Um aqui, um aqui. E aqui também. Aqui não dá pra ver. Tá tudo bagunçado porque eu vou... Mas é isso aí. Esse banco aqui nem compensa tirar, tá? Esse banco aqui, ó. Eu tirei já porque foi trocada a bomba de combustível. Então eu já aproveitei e já tirei ele já. Mas é bem chato e não pesa nem um quilo isso aqui. Não compensa tirar. Mas já que tá fora, né? Vamos no gato. É isso aí, galera. Marchizão aliviadaço. Só o banco do passageiro, sem step, sem nada. Ali tá o capacete, sobe, ó. Tirei até os tapetes. Vamos ver quanto vai virar hoje. É isso aí. Já tirei o pneu, step, macaco, o encosto do banco de trás, onde senta no banco de trás, a tampa e o banco do passageiro. Agora eu vou ter que dar uma geral, que tá uma bagunça. Aqui, galera, era tudo de lata. Agora vagou essa vaga aqui pra gente. Até eu postei nos meus vistas. Quem não segue lá, segue na garagem do Chico. Também perdi a chave daquela Mercedes, que o meu amigo deixou aí. E eu perdi a chave da Mercedes, vou ter que fazer outra. Se eu não achar, eu já procurei por tudo, mas não achei. Todas essas atualizações diárias aí, dessas cagadas aí que a gente faz, tem lá na garagem do Chico. Bem massa o conteúdo lá, galera. Segue lá. O link tá na descrição aí. Bem legal lá. As fotos também do Twingo. Novidades. Eu sempre lanço lá primeiro. E é isso aí. Partiu agora. Terminar de aliviar o bichão. Que tá bem cheio de tralhas. Partiu. Isso aí, galera. Tá anoitecendo já. Agora estamos lavando o bichão. Joguei mais espuma nele. Saboei ele todo. Olha só o bichão limpinho aí, ó. Tem que bonito, né? Se eu tomar pau, pelo menos vai estar bonito. Tô no saboado. Agora eu vou bater uma aguinha e tirar a água dele. Já faz falta uma meia hora pra arrancar e começar. E é isso aí, galera. Vai dar boa. Partiu. Partiu. Jogar uma aguinha e secar o bicho agora. Aí, galera. Batendo uma aguinha pra tirar a espuma. E também já regando, né? Pra ver se vira um 370Z. Nismo. Hã? Tração traseira, Nissan. Imagina. JDM, pá. Meu Deus. Sonho, né? Então eu vou ficar regando aqui. Pra ver o que que acontece. Isso aí, galera. Tirando a espuminha dele aí. Partiu secar. Praticamente pronto. Ficou limpinho. Ficou meio rápido. Mas até que deu boa. Isso aí. Partiu. Isso aí, galera. De noitona. Tá na hora da arrancada. O carro tá lavadinho aí, ó. Limpo. Bomba trocada. Aliviadão. Mostrar aqui dentro pra vocês. Capacete, jaqueta, água, álcool. Pra andar leve, tudo aliviado. Isso aí. Partiu. Isso aí, galera. Agora a gente vai pra arrancada. O vídeo de hoje foi isso aí, galera. Mostrando pra vocês aí a preparação. Trocando bomba de combustível do Marche. Fazendo lavanda aí. Aliviando o carro todo aí. Mostrando como é que tira os parafusos do banco do Marche aí. Pra quem tem essa dúvida também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa o like pra gente. Se inscreve no canal. E valeu, galera. Até a próxima. Próximo vídeo aí, ó. Vídezão na arrancada, hein. E aproveitando também. Garagem do Chico. Segue aí. Link na descrição. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho